Hoje em dia, antes da reinauguração ali da piscina, eu estava treinando no SESI. Agora, que agora foi reinaugurada a piscina, eu pretendo voltar para a felveária mesmo, para o complexo aquático deles. Quanto tempo você treina por dia? Geralmente, eu uma hora. A gente não treina muito, a gente que treina nada mais prova de velocidade, pretende não alongar muito o treino, nada grandes quantidades. A gente foca mais na qualidade mesmo, até mesmo para mim, eu vi que o quanto menos metragem eu nadar, acaba sendo menos desgastante, eu consigo focar mais, consigo ter mais explosão no treino e melhorar meu tempo. Acaba sendo melhor, para mim é categoria, porque geralmente na natição paralímpica vai de S1 até S14. Que são as categorias? Que são as categorias. Você é S... Isso é S5. S5. S1... O que define o S5? O que define? Para você dizer assim, não, tem do S1 ou S14, o que te encaixa? O que te faz encaixar nessa modalidade, nessa... Sim, S1 no caso, vamos supor, S1, quanto mais grau de dificuldade a sua lesão te trazer, vou ser classificado como S1. Se a minha deficiência é muito grave, me tira a locomoção, é muito mais complexo para mim, eu fico com S1. Entendi. Quanto mais grave, assim, o nível da lesão... Menor... É, minha categoria, eu fico com S1. Conforme mais autonomia você tem, maior é o grau, maior é o número... De S1 até S10, são deficientes físicos. Geralmente, S1, um exemplo, ele pode nadar, às vezes, só com a cabeça mesmo. Sim. Às vezes, pode não ter os membros superiores e inferiores e nadar mais com o tronco mesmo, com a cabeça. Sim. No S1, S10 já tem uma lesão mínima. Às vezes, é um membro um pouco mais encurtado, a perna um pouco menos de força. A lesão do S10 é praticamente mínima. Já na S5, tem muito cadeirante. Ah, entendi. Mas é cadeirante que, vamos supor, ter uma locomoção boa. Igual eu que consigo levantar, consigo manter meu tronco, eu não consigo bater perna. Mas eu consigo deixar meu tronco, minha perna, mais rente à superfície. Já um S4... Isso é uma evolução, assim, enorme. Já uma evolução. Já um S4, geralmente, ele deixa a perna um pouco mais funda. Porque ele não consegue subir. Isso, às vezes, ele pode também ter alguma certa deficiência também que compromete o braço, o membro superior. E também tem do S13, que já é deficiente visual. De S11 até S13. 11, geralmente, a visão não consegue enxergar. Já S12 enxerga um pouco mais. E S13 consegue até se locomover sem ser o uso da bengala. E aí tem o S14, que é deficiências intelectuais.